Fala comigo, bebê! Agora, falando com você, Arli, de promoção, de preço bom. O Armazém Paraíba, ele tá repleto, cheio de oportunidade pra você que tá em casa em toda Paraíba. Tem Armazém Paraíba? E aqui em Patos tem Armazém Paraíba e essas ofertas... Quatro lojas, viu, Arli? Até uma no Pato Shopping, hoje não tem nem desculpa pra você garantir isso aí. Tem loja aberta em todo canto, nosso gerente Carlos tá aqui. E essas promoções aqui, é só pra Patos ou pra toda Paraíba, Carlinhos? É pra Patos, toda Paraíba, também no site do Armazém Paraíba. E a promoção Renove já do Armazém Paraíba pra você. Olha só, renovar os móveis iletos da sua casa. Renovar também ali aquele smartphone, tá velhinho, tá gravando, pouca memória. Olha só o que você vai encontrar no Armazém Paraíba. Tem smartphone com 128 GB de memória, 10 vezes pra você, de R$ 79,90. Promoção bom demais, viu? Você encontra nas quatro lojas do Armazém Paraíba, aqui em Patos. Tem também o A03. O A03 aí na promoção, 10 vezes, de R$ 99,90. Você vai encontrar também o Moto G na promoção, pra você aproveitar. Olha só, o Motorola aí na promoção, 10 vezes, de R$ 169,90. Então, corre pra conferir uma das nossas lojas, também no site de hoje. A do Pato Shopping, aberta até às 10 da noite. Amanhã, domingão, também aberta até às 10 da noite. Olha só ali, a do Pato Shopping também vende no carnezinho da loja, vendendo barato e fiado. Então, corre pra conferir. Barato, eu sei que fiado também é no Armazém Paraíba. Simbora que eu vou ficar com esse aqui pra mim, viu? Esse aqui eu gostei. Esse aqui tem muita memória, né? Vou tirar altas fotos do meu lookinho maravilhoso, viu? Então, deixa a gente agradecer a Armazém Paraíba presente com a gente nesse projeto. Todos os projetos da TV Tambaú. Vamos agradecer a Chico, né, Paraíba, por estar junto com a gente. Também a galera do Pato Shopping, que tá perto, que tá com a gente não só aqui, mas também deu muitos brindes pra gente brincar aqui com o pessoal, né? Então, deixa eu mandar um beijo pra Edinho, superintendente nosso, pra Rafa, que arrasa lá no marketing também. Falamos do Armazém Paraíba. Armazém PB lá no Instagram, tem também no site, no Zap. E os nossos gerentes, os nossos gerentes distribuídos em toda Paraíba. Promoção de verdade é no Armazém Paraíba, porque é barato e fiado. É no Armazém Paraíba!